Não tem volta. Alexandre de Moraes realmente vai cair. Olá, amigos do canal Vista Pátria. Eu sou a Débora. E o caso do vídeo do aeroporto de Roma voltou a assombrar o ministro. Lembre-se que ontem eu falei sobre o medo de Alexandre de Moraes de abrir mão do controle de investigações. A investigação do caso do aeroporto é uma investigação que ele teve que abrir mão. Conclusão. O ministro que está conduzindo o processo autorizou que fosse feita uma perícia independente. Foi constatado o que todos já suspeitavam. Afinal, qual seria o motivo para esconder uma filmagem de um local público? Esse elemento complica e complica e muito a situação do ministro. Quando eu falo que ele vai cair, eu falo isso com sinceridade, pois meu marido, Alan Frutuoso, é uma vítima de Alexandre de Moraes. E tudo aponta para a queda dele. Parece que tudo resolveu explodir ao mesmo tempo. E tem uma explicação para isso e vou te mostrar. Mas logo após esse recado que eu tenho para você. Conforme os anos passam, os efeitos da idade ficam mais visíveis. Nem todo mundo pode pagar os caros tratamentos estéticos, como o Botox. Mas com o Regenere, você terá acesso a muitos desses ingredientes de tratamento de beleza em um único composto. A forma de aplicação é sublingual, o que acelera a absorção pelo nosso corpo. Com uma aplicação de 12 gotas por dia, você terá acesso a vitamina K2, transresveratrol, ácido hialurônico, verissol e retinol. O que vai te proporcionar uma excelente hidratação e vai ajudar a clarear as manchas da sua pele. Além de devolver a firmeza e elasticidade da sua pele, combatendo sinais de expressão e o bigodinho chinês. O Regenere é um suplemento natural aprovado pela RDC 240 da Lúcia. Tem frete grátis e pode ser pagado com cartão, boleto ou pix. O link para a compra está no primeiro comentário. Vamos lá. Após a perícia, a OAB reforçou o pedido para... Não só isso, né, gente? Você dá uma ajuda lá para o canal. Os caras estão censurados, estão se perseguidos. E vai ficar mais bonito. Olha que coisa. Que maravilha. Bora comprar. Que o advogado da família Mantovani tivesse acesso ao vídeo. Não é compreensível que se negue ao investigado, por seu advogado devidamente habilitado nos autos, acesso às informações, constituindo manifestação em ofensa às prerrogativas da advocacia, afirma o ofício. Bem, antes de entendermos o que está acontecendo, precisamos entender como foi feita essa perícia. O perito responsável foi o Ricardo Molina, que simplesmente fez as principais perícias criminais do país. Desde o caso Persefarias ao caso do áudio do Temer com o Juéza e Batista. Ele foi o perito responsável por fazer o laudo de todos esses casos. Não é à toa que a família Mantovani espertamente o escolheu. Vai ser muito difícil para Moraes e os federais descredibilizarem o laudo dele. E o que diz o laudo? O laudo aponta para fraude processual. Já que, segundo ele, a Polícia Federal desorganizou a ordem das imagens e ainda suprimiu a informação que mostra o filho de Alexandre de Moraes agredindo Mantovani. O perito teve que ir até o STF, entrar numa sala-cofre, ver o vídeo, anotar os pontos que achasse relevante. E ele foi acompanhado de dois juízes de Moraes e mais cinco funcionários públicos. Eles ficaram ao redor de Molina enquanto ele fazia o laudo. No final, formataram o computador onde passou o vídeo e levaram o pendrive para o cofre do STF. É muito medo de alguém ver esse vídeo, né? Com certeza. E mesmo assim, o perito não se intimidou e relatou o seguinte. Na forma como as imagens... Gente, vocês não acham assim? Sério, só pensa. O cara vai lá e dá um tapa na cara do filho do Moraes. Se esse vídeo existisse, ele seria reprisado constantemente o tempo todo na rede Goebbels, na CNN, na UOL, na mídia podre inteira. Todas as vezes que fossem falar de atos golpistas, todas as vezes que fossem falar de bolsonaristas, imagens violentas. Olha como eles são violentos. Como isso nunca aconteceu, então, né? Melhor não mostrar. Melhor deixar... Vamos formatar. Passou... Só mostraram o vídeo no PC. Eles queimaram o PC, derreteram o PC depois, para ter certeza. É que loucura, cara. 50 e nada, 61, foram apresentadas no relatório número 004 barra 23, tem-se uma ideia falsa do que realmente ocorreu. Disse Molina no documento. Assistindo o vídeo diretamente, constatou-se que uma cena anterior, as mostradas nas imagens 59 a 61, foi suprimida. Tal cena, de extrema importância, mostra uma agressão praticada por Alexandre Barsi contra Roberto Mantovani, consistindo em um tapa na nuca. Houve, portanto, uma agressão anterior ao gesto de Roberto Mantovani, o qual, nas imagens de vídeo, levanta o braço em movimento instintivo de defesa, resvalando nos óculos de Alexandre Barsi, concluiu. Sobre uma peça da Polícia Federal, o perito advertiu que é curioso observar que justamente neste ponto, há uma falha na ordem numérica das imagens no relatório número 004 barra 23, tem-se sido a num... Sabe o que é isso aqui? Alguém usou a criatividade, não é mesmo? Você está sendo criativo, gente. Você está sendo criativo, né? Filhas da mãe! Olha, já que já foi, vamos ser criativo. Se eu colocar a cena aqui, colocar essa cena aqui, apagar essa daqui, vai aparecer outra coisa. Ué, você estava cumprindo ordens do ministro, gente. Não devo ser punido como ele, né? Tribunal de Nuremberg. Nuremberg. Numeração das imagens 59 e 60... O mundo vai pagar um dia, velho. Dessa tela na próxima. Esse novo elemento joga tudo no ventilador. Desde fraude processual a abuso de poder do ministro. E como eu falei, a família foi muito inteligente em contratar um perito que é aceito pelo sistema. Tanto é que a imprensa noticiou o caso. Talvez se fosse um outro perito, eles diriam que era um perito bolsonarista ou coisa do tipo. Mas por que eu estou afirmando que Moraes vai cair? Os donos da Folha de São Paulo deixaram escapar o motivo no seu editorial de ontem. Eles soltaram o editorial. Moraes insiste na anomalia. E eles já entregam o motivo no primeiro parágrafo. Vai-se mais de ano e meio de pleito de 2022 e da saída do presidente que desafiava instituições para o ministro Alexandre de Moraes e colegas do Supremo Tribunal Federal. No entanto, é como se o período ainda vigorasse. A menos como pretexto para manter-se a concentração anômala de poder no magistrado e na corte. Bem, reconhecem que existe uma concentração de poder no Supremo. Concentração de poder é uma forma de dizer que existe uma ditadura. Só que eles tentam justificar a situação com o suposto risco que Bolsonaro apresentava. Então valia tudo para impedir Bolsonaro. Mas agora Bolsonaro já caiu e foi tornado inelegível. Não precisa mais da ditadura do Supremo. Eles deixam isso muito claro. Só que ditaduras dificilmente entregam o poder. Mas como no Brasil é tudo diferente, nós tivemos o regime militar entregando o poder pacificamente. Durante aquele processo, houve a desconcentração de poder. Concentração que era possível por conta do AI-5. Quando os oligarcas perceberam que o comunismo já não era uma ameaça tão grande, pelo menos na visão deles, eles resolveram pressionar pela flexibilização do ambiente político. É exatamente a mesma coisa que estão fazendo agora. Comparando os inquéritos de Moraes com o AI-5, esses oligarcas, como a família Frias do Grupo Folha, achavam que era uma medida necessária para impedir o mal maior, que seria o Bolsonaro. A oligarquia brasileira manda em tudo, desde a queda do império. Se eles querem diminuição dos poderes de Moraes, eles vão conseguir, de um jeito ou de outro. Eles estão sugerindo uma saída honrosa para Moraes, mas o ministro resolveu resistir. Então não me espanta que, como num estalar de dedos, Moraes se torne algo aceitável. Vocês não acham que para ter uma saída honrosa, no mínimo, uma pessoa tem que ter honra? Porque se uma pessoa sem honra, vai ter uma saída honrosa. Invitável para o sistema. Óbvio que não, velho. Se não tivesse alguma honra. Vocês lembram do pato da Fiesp? Aquilo ali era o puro suco da oligarquia apoiando o movimento legítimo da população. Quando eles perceberem que Moraes não vai parar, eles vão usar todas as suas forças de bastidor. E se você ainda duvida disso, veja esse final de editorial. O exercício da autocrítica diante dos diálogos revelados deveria levar o ministro Alexandre de Moraes e seus colegas a darem cabo desses inquéritos anômalos, que se estendem muito além do que seria justificável para uma situação excepcional que não subexiste. É uma pena que a resposta, embalada em espírito de corpo e paranoia persecutória, tenha vindo no sentido contrário, de reforçar condutas estranhas ao império da lei. É quase em tom de ameaça. É uma pena que a resposta tenha vindo no sentido contrário. Praticamente dizem, é uma pena, agora vamos ter que mexer os pausinhos. O sistema quer expelir Alexandre de Moraes para voltar para a normalidade institucional. Podem ter certeza que o ato pelo impeachment de Moraes vai ser amplamente noticiado pela imprensa. Isso vai gerar mais adesão na população que não acompanha a política. E quando esse ambiente estiver completo, esses oligarcas vão dar um nó no presidente do Senado. presidente, que pode ser o Pacheco ou o próximo que virá. É só uma questão da velocidade do processo de mobilização, mas o destino já está certo. Alexandre de Moraes será parado pelo próprio sistema que autorizou as suas atitudes. Muito obrigada. Fique agora com mais informações sobre a vitamina K2. O link está na descrição para vocês, gente. Checa essa vitamina também. E até a próxima. Fortalece lá. Estou chegando a 1 milhão de seguidores. E até a próxima. Tchau, tchau.